Fala, combatentes! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você solicita a sua isenção no concurso da ESPCEX, beleza? Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal e pega esse bisu, porque muita gente aí, às vezes, acaba perdendo essa oportunidade de economizar esses R$100, porque não sabe como fazer, mas é bem prático, bem tranquilo, hoje em dia, pra você solicitar a sua isenção, tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Eu vou ingressar na área do candidato, se você não sabe como ingressar nessa área, como fazer o seu cadastro, como fazer a sua inscrição, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como que é, eu vou deixar o card aqui em cima pra você, tá? Então eu vou entrar aqui, ó, no CPF do João Insano Elite 1000, né? Que eu criei aqui, logicamente esse CPF não é o meu, né? Isso aqui é um candidato fictício, tá? Então eu entrei aqui na área do candidato, tem todas as informações, tá? O João aqui, ele declarou que ele é negro, eu vou fazer outro vídeo falando especificamente sobre isso, tá? Editar meus dados, se você quiser mudar algum dado, você pode mudar durante o período de inscrição, sem problema nenhum. Gerar o boleto, né? Caso você ainda não tenha gerado o seu boleto, você gera o seu boleto, pra poder realizar o pagamento, né? Vai aparecer aqui o seu boleto, tá bom? Pra que você, ó, possa baixar ele ou já imprimir e fazer o pagamento. Ou se você já quiser pegar o código aqui, você já pega o código e faz o pagamento. Porém, nesse vídeo eu vou te explicar como solicitar a isenção. Então você vai ver aqui, ó, solicitar a isenção. E você vai perceber que ele diz o seguinte, ó, que existem três possibilidades de isenção. A primeira delas, ó, estou amparado pelo inciso primeiro, tal, 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 porque eu pertenço a uma família escrita no card único. Então se você pertence a uma família escrita no card único, você vai clicar aqui, beleza? Daqui a pouco eu falo sobre isso. O segundo aqui, ó, segunda possibilidade de você conseguir a sua isenção. Sou doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, tal, tal, tal. Situação essa a ser comprovada por meu número no registro nacional de doadores de medula óssea, informado a seguir, beleza? E a terceira opção é sou membro de família de baixa renda e não estou incluído no card único, tá bom? Então essas são as três possibilidades. Então vamos lá, vamos pra primeira. Se você clicar aqui, ó, ele vai pedir, tá? É importante que você sempre leia o edital. Então vamos voltar aqui pro edital. No edital, lá no artigo 23, ele fala o seguinte, ó. Estará isento da taxa de inscrição essas três possibilidades que a gente acabou de falar, tá bom? Aí, ó, vamos lá. Para o card único aqui, ó. Para o cadastrado no card único, você deve informar o número do NIS obrigatoriamente cadastrado no nome do próprio candidato ou do responsável familiar. Aí tem um detalhe. Aqui ele fala o seguinte, ó. Ele fala não informe o NIS de sua mãe ou outros familiares. Ele fala aqui que é pra falar o seu NIS mesmo. Porém, no edital, ele fala que você pode colocar o do responsável familiar. Então, o que que acontece? Se você não tiver um número seu, né, o do seu CPF, coloca aqui sim o do seu familiar. Porque o edital, ele fala, o do responsável familiar. E aí, caso seja indeferido, você entra depois com a solicitação, ó. Você entra com uma solicitação, né, que é aqui, ó. Interpor recurso administrativo ao comandante do SPSEX, tá? Então, depois, caso seja indeferido, não seja aceito, você pode entrar com uma solicitação pedindo pra que seja aceito, porque você colocou aqui o NIS da sua mãe ou do seu pai, porque no edital, ó, tava dizendo que podia, tá bom? Então, esse bisu aqui, pega aí, tranquilo? Então, simples. Pra você que é do Cade Único, você vai colocar o NIS aqui, tá? E depois vai clicar aqui, ó, enviar a solicitação. Tranquilo. Vamos pro próximo. Sou doador de medula. Quando você clicar aqui, ó, ele vai pedir pra que você coloque o número do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que é o Redome, tá? Então, ó, não informe o Redome da sua mãe ou de outros familiares. Vamos ver o que ele diz no edital, ó. Para doador de medula óssea, ser doador em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, cuja comprovação seja realizada por meio do envio ao endereço eletrônico, esse aqui, ó, de cópia simples da declaração expedida pelo Instituto Nacional de Câncer, onde conta seu respectivo código de validação, tá bom? Então, ó, você vai colocar aqui, tá? Ele fala aqui, ó, situação extra ser comprovada por meio do Registro Nacional de Doadores. E aqui no edital, ele fala que é pra mandar essa comprovação pra esse meio. Então, o que é que você faz? Você coloca o seu nome aqui, ó, tá? Você coloca o número do Redome aqui, coloca ele aqui, tá? Você vai colocar aqui o seu número. E depois, você vai clicar aqui em enviar a solicitação. E em seguida, você vem nesse meio aqui, ó. Aliás, esse aqui, ó, nesse meio aqui, tá vendo? Esse meio aqui, que é o que consta no edital, tá vendo? Ó, isenção, underline concurso. E você manda essa cópia simples da declaração expedida pelo Instituto Nacional de Câncer, onde consta seu código de validação. Ah, tenente, como é que eu consigo essa declaração? Você vai ter que entrar em contato lá com o Instituto, tá bom? Que tá constando o seu código de validação, tá bom? Então, apesar de aqui ele dizer que você só precisa colocar o Redome, tá? Aqui no edital, ele fala que você tem que mandar essa comprovação. Então, na dúvida, você manda a comprovação para o e-mail, tá bom? E a terceira possibilidade, ó. Sou membro de família de baixa renda, mas não tô no Cade Único. Você vai colocar aqui, tá? E aí, beleza. O que é que você tem que fazer? Você tem que mandar, ó, enviar obrigatoriamente a documentação que tá especificada no artigo 23 do edital. Então, que documentação é essa, tenente? Tá aqui, ó. Tá vendo? Artigo 23, tá aqui, vamos lá. Que documentação é essa? Você vai ter que enviar declaração de hipossuficiência econômica, conforme o modelo constante no manual do candidato, tá bom? Então, quando sair o manual do candidato, o que é o manual do candidato? Ele é um extrato, na verdade, ele é como se fosse o edital, só que ele é melhor organizado. Então, lá vai ter o modelo dessa declaração de hipossuficiência. E aí você vai mandar essa declaração assinada, tá bom? Você vai mandar também os comprovantes de rendimentos de todas as pessoas que compõem o seu grupo familiar e que residam no mesmo endereço de você, relativos aos meses de janeiro ou fevereiro desse ano, que é o ano do concurso. Então, ah, na minha casa mora minha mãe, meu pai e meu avô. Então, você vai mandar a declaração, os comprovantes de rendimentos dessas pessoas, tá bom? E você vai mandar aqui também os comprovantes relativos à composição familiar. Documento de identidade, CPF para os maiores de 18 anos, certidão de nascimento ou comprovantes de escolaridade para os menores de 18 anos. Então, você vai mandar esses documentos das pessoas que moram na sua casa também, tá certo? E ele fala aqui, ó, no caso de indeferimento do seu pedido de isenção, você poderá interpor recurso administrativo conforme orientação e modelo disponíveis no manual do candidato. Tudo bem? Então, caso não seja aceito, você ainda vai poder entrar com uma nova solicitação, tá? Interpondo recurso para que sua solicitação seja aceita. Uma coisa interessante que eu achei esse ano é que o período para você solicitar a isenção, ele está bem maior, né? Se você vier aqui, ó, no calendário do concurso, você tem de 7 de fevereiro a 11 de março. Normalmente, os concursos deixavam 3, 4, 5 dias para você solicitar essa isenção, é um período muito pequenininho, tá? Então, você tem um período grande aí até 11 de março, mas não deixe para a última hora, tá bom? Então, é dessa forma que você solicita a sua isenção, beleza? Lembrando aqui, por exemplo, aqui, sou membro de família de baixa renda. Você vai clicar aqui, depois você vai enviar a sua solicitação, tá bom? Por exemplo, eu cliquei aqui, tá? Então, a solicitação foi registrada, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que enviar aqueles dados lá para esse, opa, desculpa, para esse e-mail aqui, tá? Que é o isenção underline concurso, ó, e-mail exclusivo para envio de documentação. Não envie para esse aqui. Esse aqui é para você tirar dúvida, né, pedir alguma informação, tá? Esse aqui de cima, tá? É para isso, tá ok? O e-mail para você enviar a documentação da isenção é esse aqui, tudo bem? E eu lembro para você que ainda não faz parte da Tropelite 1000, que a gente está com o cupom de desconto válido. Você vai entrar aí, ó, no primeiro link da descrição, vai entrar aqui na nossa página, no nosso site, onde tem várias informações sobre o concurso. Se você quer saber sobre limite de idade, ó, você vai clicar aqui, vai ter um vídeo, tá? Como que faz a sua inscrição. Se você quer ver o edital na íntegra, tá aqui também. Tá? Se você quer ver uma análise sumária do edital, tá aqui também para você. E você pode ver, inclusive, aqui, ó, o depoimento de alguns dos nossos alunos. Ano passado a gente teve o primeiro colocado do concurso da SpaceX, o Felipe Giel, ele estudou com a gente. E também o Bruno Baremach, que foi o primeiro colocado no concurso da ESA. Tá aqui o depoimento deles, né, você pode ver aqui o depoimento escrito de alguns outros alunos do Elite 1000, tá ok? E pode ver várias características do nosso curso. Eu vou mostrar, inclusive, para você aqui, como que funciona o nosso curso já já, tá bom? Mas, ó, decidi me tornar aluno do Elite 1000, você vai clicar aqui, comece agora, vai vir para essa página, você vai colocar aqui, ó, clicar em tenho cupom de desconto, vai escrever PREP 2023, tá bom? E você vai poder dividir o seu curso em até 12 vezes de R$69,90. Lembrando que esse valor aqui é para dois anos de acesso ao curso completo, cara. Dois anos de acesso que você vai ter, ó, olha o nosso curso aqui, vou mostrar ele aqui para que você entenda melhor como que funciona, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para você, ó. Então, você tem aqui os módulos das aulas, ó, tudo organizadozinho aqui para você. Tá um pouco no canto da tela, talvez você não esteja vendo tão bem, mas, ó, é assim que funciona, tá? Então, o nosso curso, ele é todo organizadozinho. Ah, você tem aqui, ó, depois da aula, você sempre tem, nesse caso aqui, ó, essa aula aqui de matemática, potenciação, radiciação e expressão. Você tem a aula teórica, depois da aula teórica, você tem o PDF da aula, você tem a lista de exercício, e depois você tem a resolução da lista de exercício que nós estamos fazendo nas nossas aulas ao vivo, tá bom? Então, é assim que funciona, tá? O nosso curso é todo organizadozinho aqui para você, tá? 24 semanas de aulas para você. As aulas ao vivo do curso, que já começaram e são focadas na resolução de exercícios, tá ok? Redação, então você tem 10 redações corrigidas, você tem os temas aqui. Ah, por exemplo, eu quero fazer uma redação sobre meio ambiente. Você vai clicar aqui, você vai ter o material de consulta para você ler, tá bom? E você também vai ter a opção de mandar a sua redação para a gente corrigir. Você tem 10 redações corrigidas no seu curso. Monitorinha em matemática, tá? Então, por exemplo, as aulas iniciais, que foram bem básicas, ó, potências e raízes. Então, ó, o professor Baltar, ele se reúne no Zoom com os nossos alunos toda semana para ensinar matemática para os alunos. Que a gente sabe que é um calo muito forte aí da galera, tá vendo? Você pode tirar suas dúvidas, conversar com o professor Baltar, tá bom? Você tem também a mentoria, a mentoria comigo, com o Capitão Cacavo, com a Sargento Saloto. Olha que legal aqui, ó, essa aula onde ela contou a história dela. Essa aula aqui, ó, que foi com alguns dos nossos aprovados ano passado. Olha aqui, ó, o Felipe Giel, primeiro colocado no concurso da SpaceX ano passado. A Camila, quinta colocada no concurso do ano passado, tá bom? Além da mentoria, você tem simulados, ó, simulado da SpaceX, simulados da ESA, simulado da E.A., simulado da E.A., simulado do Corpo de Fuzileiros Navais e as listas de exercícios. E além de tudo isso, cara, você ainda tem as nossas apostilas em PDF que você pode baixar aqui, né, para você ter esse material complementar para você. E além de tudo isso, a gente te ajuda com treinamento físico também. Então nós temos um plano de treinamento aqui para você. Toda semana você vai ter uma aula voltada, ó, sempre no domingo, uma aula voltada para o seu treinamento físico, onde a gente vai te dar vários bisus para o seu treinamento físico, tá bom? Então um curso bem completo e você pode adquirir ele com um desconto aí. Você vai pagar menos de R$36,00 por mês, porque o nosso curso tem dois anos de acesso. Então se você pegar aqui e dividir R$69,89 por dois, você vai ver que você vai pagar menos de R$36,00 por mês, porque o nosso curso tem dois anos de acesso, tá bom? Então vem para a Tropa Elite 1000 e vamos começar aí a estudar, ou se de repente você já está estudando, vamos começar a lapidar a sua preparação para o concurso da ESPSEX, ok? Então o bisu aí para você, como que você solicita a sua isenção no concurso da ESPSEX? Deixa aqui para mim nos comentários se esse vídeo te ajudou, se foi importante para você e não esquece de curtir também, tranquilo? Vai na missão, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.